Nós somos jovens Vamos deslizar E quem não souber E quem não souber Eu vou ensinar Vou dizer porquê Vou dizer porquê Amo tanto o mar Amo tanto o mar Balançando assim Você junto a mim Vivo a cantar Nós somos jovens Jovens, jovens Somos o exército O exército do céu Leva aqui a vida Vai ser um peito de ilusão Pode até ficar maluco Vou morrer na coelhão Não é assim 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 Nós somos jovens, jovens, jovens Somos o exército, o exército do surf Nós somos jovens